Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao canal que deixa você por dentro aí de um dos concursos. Hoje eu vou estar aí resolvendo questões da banca CESP-SEBRASP de frações, parte de matemática, tá certo? Uma das bancas mais cobradas aí em diversos concursos e eu tô colocando aqui correção de provas todos os dias, correções de questões que já foram de provas aí todos os dias, 7 horas da noite. Não só da banca CESP-SEBRASP, mas de várias bancas aí de concurso. Então, se você precisar de questão pra concurso, o canal é aqui, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. As figuras 1 e 2 a seguir ilustram recipientes cilíndricos retos, idênticos, que contém suco. Em cada recipiente foram feitas marcações igualmente espaçadas, mas diferentes nos recipientes 1 e 2. Há mais suco no recipiente 1 que no 2. Nessa situação, a fração do volume que o recipiente 1 tem a mais que o recipiente 2 é igual. Então, veja, pessoal, se você contar aqui, você vai ver, ó, que eu tenho aqui o recipiente 1 dividido em 8 partes. Enquanto o recipiente 2, ele tá dividido em 5 partes, tá certo? Dessas 8 partes, eu tenho aqui no recipiente 1 que 6 partes, tá certo? Estão com suco. Enquanto aqui no recipiente 2, eu vou ter 2 partes com suco. Tranquilo? Muito bem, então como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou pegar aqui 6 partes de 8 e vou subtrair aí, ó, de 2 partes de 5, tá bom? Porque é isso que ele pede, ó, a fração do volume que o recipiente 1 tem a mais. Então, eu já sei que o recipiente 1 é maior do que o recipiente 2. Isso precisa ser verdade na subtração, né? Então, aqui, gente, fazendo o MMC de 8 e 5, eu vou achar, ó, 40, tá certo? Lembrar que a parte de baixo tem que ser igual e se você tem dificuldade em matemática, se você tem muitos problemas, tá certo? Com matemática da parte básica, bem elementar, eu tenho um livro, pessoal, pra ajudar vocês aí com essa parte básica, simples da matemática, pra que vocês possam acompanhar aqui o curso todo, só entrar em contato comigo aí, tá certo? Pelos contatos que eu deixo aí na descrição, tranquilo? Muito bem, gente, então, ó, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 6 dá 30, menos 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Fazendo o cálculo, gente, isso aqui vai ficar 14 sobre 40, dá pra simplificar, ó, veja aqui, tanto em cima como embaixo, dá pra dividir por 2 e aqui a gente vai encontrar como resultado, 7 sobre 20, vai ser o resultado aí da subtração, tá certo? Então, resposta correta, letra E, tranquilo? Então, veja, gente, é uma questão que depende dos conhecimentos básicos de matemática, tá certo? Se uma TV digital tiver uma resolução de 1080 pixels de largura por 720 pixels de altura, então, o quociente em pixels da altura pela largura corresponderá ao número decimal que poderá ser representado por uma dízima periódica? Bem, pessoal, então aqui vários elementos que é importante que vocês conheçam bem, tá certo? Como, por exemplo, o quociente. O que é o quociente, pessoal? O quociente a gente coloca como resultado de uma divisão, tá certo? O resultado é o quociente. Dízima periódica, dízima periódica, pessoal, são aqueles números, ó, que se repetem infinitamente, tá certo? Então, ele tá pedindo aí, ó, o quociente, tá certo? Da altura pela largura, tá? Então, a altura aqui, eu tenho que ver, ó, que ele diz que vai ser igual a quanto? 720 pixels, tá? Então, aqui a altura, 720, e largura, 1080, tranquilo? Pronto, pessoal, agora, ó, a gente pode simplificar aqui, tá certo? Cancelando os zeros, e eu vejo que ainda dá pra dividir esses dois números aqui, tá bom? Fazendo a divisão aqui, ó, dá pra ver que esses dois, por exemplo, dividem por dois, tá certo? Que vai ficar igual a quanto? Isso aqui vai ficar igual a 36 em cima, e na parte de baixo vai ficar 54. Mas eu vejo que ainda dá pra simplificar, né, por números até maiores. Quanto maior for o número que você simplificar, melhor. Eu percebo que dá por 9, ó, então 36 por 9 é 4, 54 por 9 vai ser igual a 6. Ainda dá, gente, dá pra simplificar, ó, por 2 aqui, tá certo? Fazendo a simplificação, ó, vai ficar 2 sobre 3. Veja que aqui tá na forma de fração, e fazendo a divisão aqui, ó, se você dividir 2 por 3, como não dá pra dividir, eu boto 0, uma vírgula, e aqui vem o 0. 20 pra 3 vai dar 6, que vai dar 18, e vai começar tudo de novo, ó. Vai dar 2, vou colocar um 0, vai dar 6, que vai dar 18, e vai sobrar 2, e assim vai. Ou seja, realmente vai formar uma dízima periódica, então aqui está correto, tá certo? Resposta certa aí, tá? Realmente forma uma dízima periódica, o quociente aí que ele pediu, beleza? Se tá gostando, já deixa o seu like. Muito bem, pessoal, estamos aí chegando à nossa questão número 3, tá? E diz o seguinte, ainda com relação às operações no conjunto dos números naturais, julgue o próximo item, sabe-se que em uma sala de aula há 22 alunos, eu gosto sempre de marcar os números, tá? Tudo que vier numericamente, eu gosto de marcar, destacar de alguma maneira, tá certo? Se em determinado dia, metade dos alunos e um terço das alunas faltarem à aula, então nesse dia, a quantidade de alunos e alunas presentes à aula será maior que 20? Bem, pessoal, então veja, ele diz aí metade dos alunos, dos homens, no caso aí, faltar, tá certo? Então metade de 22 vai ser igual a quanto? 11, e diz aí um terço das alunas, tá? Então, um terço das preposição no português, no matemática, que é a multiplicação. Então um terço de 18, eu multiplico. Isso aqui vai ser o que vai faltar das alunas, tá bom? Então eu vou botar aqui, ó, faltar, tá, faltar alunas, beleza? Só pra ficar um pouco mais claro aí, tá certo? Bem, gente, sabendo disso, como é que eu vou agora resolver? Eu vou logo resolver essa fração aqui, ó. Quando é multiplicação, não precisa fazer MMC, tá certo? Basta multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, ó, aqui vai ficar 1 vezes 18, que dá 18, 3 vezes 1 dá 3, e 18 vezes 3 dá 6. Já achei as alunas faltosas aí, 6, e já sei quantos alunos homens faltaram, 11. Então agora é só eu pegar 22, tiro 11, fica 11, já que foi metade. Isso foi, né? Então 11 foram. E dos 18, tiro 6, ó, sobram 12 alunas, tá certo? Então esses alunos aqui foram os que foram. Ao todo vai ser 11 mais 12, que dá 23 alunos que foram aí. Como as questões CESP são baseadas em verdadeiro e falso, certo e errado, né? A gente tem aqui que vai ser maior realmente que 20. Então a resposta aqui vai ser certo, tá? Essa vai ser a nossa resposta correta, certo? Só uma dica, nas questões CESP nunca chute, tá certo? Caso você não tenha certeza, é melhor você deixar em branco. Porque se você errar, vai tirar um ponto das que você acertou. Então uma questão que você erra, anula uma questão que você acertou. Então é melhor, nas questões CESP, deixar em branco, tá bom? E caso você veja que marcou errado, tá? Já sabe que marcou errado, o melhor que você pode fazer é marcar as duas. Porque aí nem vai ganhar valor a favor, nem contra, tá certo? Aí aquela questão ali pra você é anulada. Você nem ganha ponto, nem perde ponto. Fica aí zerado naquela questão que você marcar as duas, tá ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. De mais uma aula, já sabe, todo dia, 7 da noite, vem chegando aí as questõezinhas respondidas de bancas pra vocês, com exercícios lá no passeio direto, pra vocês ficarem por dentro aí de tudo que é necessário pra ser aprovado na disciplina que mais aí pega pros alunos, que é matemática e raciocínio lógico, tá bom? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal de coração, galera. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho